Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo ao canal Leandro Junior House do Deserto, hoje vamos dar uma dica rápida, tá pessoal? É... planta pequena, vagem pequena e poucas sementes, tá bom? Olha só, essa vagem, ela tava bem fininha e eu pensei que ela ainda fosse engrossar e crescer mais, quando vi ela já tava se abrindo. Então muita atenção à vagem das suas plantas, tá? Vou mostrar aqui como é a outra vagem aqui, tá? Vou mostrar aqui como é que tá essa vagem de sementes. Pra que que eu uso essa redinha, né, ó? Porque senão acontece isso, ó. A semente da rosa do deserto, ela é assim, ó. Tem esses pelinhos. Quanto mais o tempo passa, mais os pelinhos se abrem, mais os pelinhos se abrem e a vagem abre e ela sai voando, voando literalmente, sai voando conforme o vento dá, ela sai. Certo? Então a gente tira os pelinhos, tá? E coloca aqui do lado, tá bom? Aqui eu tenho já algumas sementes, ó, colhidas, tá bom? Já estão secando aqui há alguns dias. Leudo, pra que tu deixa aí secando? É o seguinte. A planta que você colher a semente, aquela semente lá que você acabou de colher, você já pode plantar direto, tá? Já pode plantar diretamente. Agora, se você, se você vai guardar, né, se você vai guardar, aí você tira os pelinhos, né, primeiro, é, separa, faz a separação. Depois que você tirar os pelinhos, depois que você tirar os pelinhos, aí você vai colocar num papelzinho assim, ó. E vai deixar na sombra, eu deixo aqui na sala da minha casa mesmo, na cozinha, em algum local, tá? Durante uns 3, 4 dias, pra secar. Na sombra, nada de sol, viu pessoal, senão vai estragar a semente. Na sombra. Aí ela seca, sai toda a umidade, e aí sim, dessa forma aqui, eu posso guardar. Leandro, se eu guardar essas sementes aqui, se eu guardar do jeito que tá aqui, ó, ela vai mofar, vai se estragar, certo? Se eu guardar do jeito que tá aqui, ela vai se estragar. Tenho que colocar pra secar, pessoal. Depois que eu coloco pra secar, né, durante uns 2, 3 dias, aí eu posso guardar. Já tem um vídeo bem legal de como guardar as sementes da melhor maneira, eu vou deixar ele aqui na... Vou deixar ele aqui em cima, tá? No card. Observe lá o card. Clica aí pra você assistir o filme. Do vídeo, né, da... Como guardar as sementes da melhor maneira, tá bom pessoal? Então, essa foi a dica de hoje. Lembrando que todos os dias temos vídeos diários. Todo dia, 8 horas da manhã, tomou um cafezinho, vem assistir o nosso vídeo, tá certo? E ele fica aí, né? Então, todos os dias, 8 horas da manhã, você tem 24 horas pra assistir. E depois já temos outro vídeo, e outro vídeo, e outro vídeo. Todo dia, 8 horas da manhã, vídeo novo no canal. Tá, então, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Você que já é inscrito, você seja membro, clica aí em seja membro, pra ajudar o canal, pra contribuir com o canal, e pra receber muitas e muitas vantagens. Tá? Qualquer dúvida sobre como colher a semente, como guardar a semente, tá? Como deixar a semente pra secar, vocês podem deixar aí nos comentários. Mas é um assunto muito simples. Não tem muito o que ser explicado. Mas, se você não seguir essa regrinha simples, quando você guardar, quando você folhar, tá tudo mofado. Tá? Tudo cheio de fungos. E aí, já era a semente. Tá bom? Às vezes, a gente faz uma colheita grande, e nessa colheita grande, perde todas as sementes. Mofa tudo. Então, é isso. Quero agradecer a Deus. Agradecer a todos aí, que fazem o canal Lúcio no Roso Deserto. Crescer a cada dia mais. E dizer, que estou muito feliz aí, com os 40 mil inscritos. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, pra você receber as notificações. Pra você receber muitos vídeos. Tá? E participar de todas as promoções do canal. Nós temos vídeos de sorteio. E só participa dos vídeos de sorteio quem é inscrito, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus, na Santa Paz. Fiquem todos com Deus.